Música Até domingo dia 4 a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem na 9ª edição do Liquida VR. O evento realizado na Ilha São João em Volta Redonda foi aberto na quinta-feira. No local diversas atrações como Espaço Tec, Área Kids, Festival de Dança, eventos culturais, shows regionais, espaço para pet, praça de alimentação. Além disso, o ponto alto da feira são os diversos estandes de lojas da região que oferecem descontos nos produtos. Atrações musicais deste sábado serão a Banda Handmade, às 16h e às 20h Petriz Banda. No domingo, 15h, Léo Mito e às 18h, Figurótico. No último dia do evento, domingo, às 10h da manhã, está programada a Caminhada do Amicão. Antes de definir uma opinião, busque informação. Jornal à Voz da Cidade. Tradição com modernidade. Música